E aí, a gente tá nessa situação em que o cenário que a gente vive, os dois principais candidatos vão resolver essa situação? Imagina, os dois têm mentalidade autoritária, os dois têm... O Lula deu entrevista recentemente dizendo que o problema, um dos principais problemas do Brasil é que a classe média ostenta muito e vive melhor do que na Europa. A classe média brasileira vive melhor do que na Europa. Eu acho que ele tá passando muito tempo na cadeia, perdeu a noção. É, não, o cara governou o país durante oito anos e fala uma atrocidade. Nem no melhor período econômico da história do Brasil, que eu acho que foi no Império, com o Pedro II, a classe média brasileira não teve melhor do que a classe média europeia. Tipo, eu fui puxar o dado objetivo, né? Acho que tem até aqui meu querido Minato, que é meu chefe de gabinete, economista, tá aqui pra não me deixar mentir. Se eu errar o número, Minato me dá uma bronca. Mas é o que é 3.400 reais. Se você ganha 3.400 reais por mês, né? Que é tipo, sei lá, um milésimo do que você ganha. 3.400 reais por mês, você tá nos 20% mais rico da população. Não é isso? 3.400? Cara, isso não é nem a nossa classe média. Essa é a nossa classe média alta. A nossa classe média alta ganha 3.400 reais. E isso não é nem mil dólares, cara. É verdade, isso é, né? Qual é o cara de classe média europeia que ganha menos de mil dólares? Não, eles têm bolsas escolares lá que são isso. É ridículo. E aí ele diz o seguinte, se a gente não limitar o consumo, olha, ele tá dizendo que precisa passar uma lei pra limitar o consumo. Se a gente não limitar o consumo, o que vai acontecer? Palavras dele, viu? Depois pode puxar lá, tem vídeo dele falando isso. Vão comprar um barco de 400 milhões de reais e depois um helicóptero pra colocar no barco. Claro, porque todo cidadão de classe média brasileiro compra lá um barco de 400 milhões de reais. Ah, eu tenho três aqui na minha garagem. E é um helicóptero pra botar em cima do barco. Se não limitar, aí ele fala, porque a gente precisa pensar, e esse é um discurso que tem ganhado cada vez mais força dentro das esquerdas, né? Precisa pensar no que é necessário pra vida de uma pessoa. Aí ele fala, eu quero casar, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma televisão em cada cômodo, né? Ele acha que a classe média brasileira tem uma televisão em cada cômodo. Peraí, olha o que tá na natureza do pensamento dele. Ele quer dizer que, ele quer estabelecer um padrão de vida necessário pras pessoas e que todas as pessoas precisam almejar ou querer no máximo ter aquele padrão de vida porque é o necessário. Porque se as pessoas quiserem, né, na tese da esquerda, a economia é um jogo de somar zero. Se eu ganho, você perde, né? Então, se alguém, se eu quiser mais do que aquilo, eu vou tá explorando alguém, né? Eu vou tá acumulando capital. Então, eu, governo, vou definir o limite que você tem pra você consumir. É, esse negócio é absurdo. Não, isso é bizarro. É uma burrice também. Isso é bizarro. É o comunismo, né? Isso aí. Isso é bizarro. Sim. Tipo, os caras não entendem que uma parte motivacional do ser humano é saber que ele pode trabalhar e quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ganhar. Se você tira o quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, você mata a motivação do cara de se esforçar. Tem gente que, porra, passa a vida inteira sacrificando e trabalhando 13 horas por dia porque ele tem a esperança que um dia ele vai conquistar uma vida melhor pra ele e pra sua família. E se você fala pra ele, ó, mano, não importa o quanto você trabalha, o máximo que você vai chegar é aqui. É, é. Você mata todo o poder produtivo de uma sociedade. Isso. Que é o problema que as esquerdas, elas sempre... E eu tô lendo um livro muito bom do Thomas Sowell, que é um cara da... Tá vivo ainda, velhinho. É um cara da escola de Chicago. Fato se falasse da economia, né? E aí ele coloca como a esquerda, ela quer excluir completamente a responsabilidade individual. Ela quer sempre culpar alguém ou algo, né? Então, por que que os países de terceiro mundo, por exemplo, são pobres? Porque eles foram explorados pelos países desenvolvidos. Por que que os países desenvolvidos são desenvolvidos? Porque eles exploraram os países pobres. Tá, e os países que, sei lá, e o Brasil e a Coreia do Sul, que já foram, já tiveram o mesmo índice de pobreza? E agora a Coreia do Sul é... O que que explica agora a Coreia do Sul? Você é a Coreia do Sul e o Brasil, você é o Brasil. E os países que nunca tiveram contato com nações desenvolvidas e são subdesenvolvidos da mesma maneira? Então, eles sempre querem um inimigo externo, uma causa externa. É sempre um... Alguém que é culpado é aquela mentalidade que o George Orwell fala em 1984, né? Sempre tem o Goldstein, que é o inimigo. Por que que isso tá acontecendo de ruim? Durante muito tempo, né? O Lula falava que eu peguei uma herança maldita da FHC. Puta que pariu, o cara pegou plano real, lei de responsabilidade fiscal, pegou o setor de telefonia bombando, pegou boom de commodities, pegou tripé macroeconômico. Meu Deus, que herança maldita é essa? Ele pegou um país que tinha inflação de... Sei lá, o cara ia com a maquininha lá trocar o preço todo dia e saiu de um país que tinha confisco de poupança de pobre e herdou um país com uma moeda, com um dólar, um a um com real e se chamava de herança maldita. Imagina o que o Lula não vai fazer se ele pegar agora a herança do governo Bolsonaro. Olha, ele vai falar por causa da pandemia, né? Aí, meu Deus, qualquer coisa que acontecer, qualquer coisa que acontecer, ele vai falar Ah, foi culpa do governo Bolsonaro, a herança do governo Bolsonaro. Verdade. Nesse sentido, você falando assim, eu tenho... Me dá mais medo do Lula ganhar do que do Bolsonaro. Não que eu vá votar em um dos dois. Eu tenho medo, muito medo de... Cara, eu... Eu não tô num bom momento. Eu não tô num bom momento porque eu não sei se tem espaço pra... Bom, você já me falou várias vezes, larga essa merda, vai ganhar dinheiro e tal. É, eu acho que a melhor coisa que pode acontecer com você é você ser caçado, velho. Porque vai te obrigar a você... Vai tomar no seu cu, vai, monarca. Vai te obrigar pra você ir no caminho bem melhor, cara. Essa merda não tem solução, não, cara. Essa bando de cambada corrupta e maldita que só quer saber de ganhar, ganhar, ganhar e explorar o brasileiro, você acha que não vai, velho? Não vai. A gente não tem... Todo mundo que chegar lá vai acontecer o que vai acontecer com você. Se você não se corromper, você vai ser expelido. Mas ao mesmo tempo, cara, a gente não pode deixar as coisas como tão. Mas eu não acho que você resolve na política, tá ligado? Não resolve dar dentro. Mas vai evocar o quê? Pegar em armas? Não que armas, cara. Tem que... Eu acho que você tem que trabalhar... Você é um excelente comunicador. Eu acho que a comunicação e a cultura, junto com a tecnologia, são o que fazem as mudanças estruturais na sociedade que a gente precisa. Mas sim, tudo bem, mas a comunicação e a cultura sem poder institucional tem um limite até a promoção de mudança que ela pode fazer. Eu não sei se tem, cara. Cara, você poderia comunicar muito bem, sei lá, a abolição da escravidão. Se não tivesse a caneta pra assinar o fim, não acabava. Eu discordo. Eu acho que a caneta, ela só assinou porque houve uma comoção, uma convulsão social que obrigou que a caneta fosse assinada. Ótimo, concordo com você. Agora, precisou ter uma pessoa com essas convicções, influenciada por esse ambiente, com a caneta na mão pra fazer isso. Eu não sei se eles tinham essas convicções que você tá falando. Eu não sei se eles... Eles... Oh, meu Deus, vou assinar essa porra porque eu sou bonzinho. Eles só falaram, mano, se eu não assinar essa porra, o povo vai fazer uma merda aqui pra mim e eu vou assinar essa porra. Não é bem assim, cara. Muitas vezes você precisa das pessoas em posições institucionais pra promover mudanças estruturais, porque os problemas estruturais que a gente tem hoje passam diretamente pelas instituições. Cara, não... E eu sinto que um espaço que eu deixar de ocupar é um espaço que vai ser ocupado por um pilantra. Não, tudo bem, mas pensa na revolução da comunicação que aconteceu nos últimos 10 anos. Certo. Ela não foi porque um político assinou alguma coisa. Óbvio, não, perfeito. Ela aconteceu porque a tecnologia evoluiu, a internet começou a existir e ficar forte, e o povo começou a ter a mais liberdade de se expressar. E aí isso causou mudanças sociais e estruturais enormes. Mas não foi um político que assinou, ah, agora todo mundo vai ter internet, tá ligado? Eu concordo plenamente com você. Como você sabe, eu sou um liberal e acho que as grandes mudanças de padrão de vida das pessoas e qualidade de vida veio por meio do trabalho, da inovação, da tecnologia na iniciativa privada. Algumas vezes do setor público, mas na grande maioria da iniciativa privada. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monarch para não perder nada. Segue a gente lá.